Estamos de volta ao Jornal da Zimbo. O convite é para a revista Zimbo. A partir do ano de 2025, Angola vai contar com três novas províncias. O documento, que aprova esta nova divisão político-administrativa do país, foi na última quarta-feira aprovado na Assembleia Nacional com votos favoráveis da maioria parlamentar, ou seja, do MPLA. Para além das 21 províncias, o documento fixa o território da República de Angola com 326 municípios e 371 comunas. A divisão político-administrativa do país precisou apenas 97 votos do partido com maioria parlamentar para ser aprovada. A partir de 2025, o país terá três novas províncias, e colo Ibengo como resultado da divisão de Luanda, Cubango como resultado da divisão do Quanto Cubango e Moxico Leste como resultado da divisão do Moxico. Ao invés das atuais 18 províncias e 164 municípios, o território nacional passa a ter em 2025 21 províncias e 325 municípios, uma divisão que, na opinião da UNITA, visa apenas atrasar as autarquias. Obviamente que está aqui clara a ideia de que não se vai implementar as autarquias. Ou seja, passar de 164 municípios onde não se conseguiu implementar autarquias para 325 municípios está confirmada a não realização de autarquias no nosso país. Com a maioria parlamentar que detém, o MPLA aprovou o diploma que defende ser o instrumento com o qual o Estado vai dar mais poder aos municípios. Nós continuamos a priorizar a máxima que a vida faz nos municípios. É óbvio que a ideia que nós queremos passar é uma rápida e eficiente municipalização do país. Portanto, nós saímos de 164 municípios para o dobro disso e, portanto, a ideia é entregar mais poder às instâncias inferiores da organização do Estado para que aí efetivamente se possa realizar vida nesses municípios. Portanto, o que nós esperamos é que com a transformação dessas unidades que antes eram comunas passando para municípios e a sua competente informação em unidades orçamentais, isso faça com que a vida dos munícipes melhore nessas circunscrições. O diploma já está aprovado e deverá ser promulgado nos próximos dias. A UNITA não vê com bons olhos a lei, cuja iniciativa partiu do Executivo, mas coloca de fora a ideia de pessimismo. Do lado do Partido no Poder, a nova divisão do país é nada impede as autarquias tão pretendidas pela União Europeia. Bem, vamos olhar para esta matéria, começando por referir que o diploma está aprovado. A partir de 2025, o país deixa oficialmente ter 18 províncias e passa a 21. Doutor Albino Paquice, isto vai representar custos ou não para o orçamento? Boa noite, Leda. Boa noite, doutor José Fernandes. Boa noite aos telespectadores. Pois, Leda, penso que vai representar custos, mas as razões para esta divisão político-administrativa são as seguintes. Aliás, vale a pena muito rapidamente passar, que é o crescimento demográfico, expansão e aglomerado populacional, reduzir as assimetrias regionais, promover o desenvolvimento harmonioso, pois qualidade da organização e prestação dos serviços essenciais básicos das populações. O doutor Carlos Feijó escreveu uma obra, ele, mais um grupo, ele organizou o grupo, e diz assim, nesta obra, considerações, isto é num tomo muito grande, estão três tomos, onde este tomo é do enquadramento dogmático daquilo que é o pensamento geral da nossa Constituição. Muito rapidamente, Leda, é um minutinho, diz assim, destas considerações, ressalta que a primeira nota saliente do regime constitucional, que no âmbito da decisão política, tudo aponta para que a opção constituinte da nossa Constituição da República de Angola se possa considerar inserida na tendência contemporânea de aceitação e consagração de sociedades e administrações plurais, é rápido, Leda, vou terminar, enquanto formas de descentralização, opção essa que favorece o aparecimento ou a consolidação de modos de participação democráticos das populações na gestão dos assuntos públicos de natureza política e administrativa. Está a dizer assim, que a nossa Constituição de 2010, que mereceu a revisão em 2020, tinha a tendência de levar a que as pessoas participassem mais nas decisões políticas e administrativas. Isto quer dizer, numa palavra, autarquias locais. Para que a nossa democracia, que é representativa e participativa, tivesse o pendor representativo dos deputados e órgãos do governo e participativos para que as pessoas participassem. O doutor Esteves Hilário, que eu respeito muito, meu colega na Universidade Católica, quando vem dizer que estamos a municipalizar para tornar os municípios entes financeiros autônomos, não está a dizer a verdade. Por uma razão muito simples. Porque o que está a acontecer agora, que nós temos 164 municípios e não estamos com capacidade para que os municípios girem as finanças, porque não têm finanças, não vai acontecer quando tivermos 325 municípios. Não, é verdade. Porque o dinheiro não chega. Primeiro ponto. O segundo ponto, eu fui ler várias coisas esta semana e li o engenheiro Fernando Pacheco. O engenheiro Fernando Pacheco assina uma coluna que é Conversa na Mulemba. E ele diz assim, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Que era uma canção que se cantava de quando a pessoa não quer sair do lugar, não quer sair. Inventa muitas desculpas para não sair. Mesmo quando assume os mesmos processos, que são causas que levam para os mesmos efeitos. Essa primeira parte que me perguntas, Leda, não é compreensível que o nosso governo, que hoje esteja com problemas financeiros, consiga dizer que vamos dividir para que as pessoas vivem melhor. Não é verdade. Eu, pelo menos, assumo que não é verdade, porque isso tem custos muito grandes. E os custos, e nós estaremos aqui. Já que dividimos, nós vamos estar aqui para ver. Porque se nós usamos as mesmas formas de governar, vamos ter os mesmos resultados. E nesta parte financeira, não creio que não vamos ter dificuldades. Vamos ter muitas dificuldades. Doutor José Fernandes, boa noite. Que visão é que tem desta divisão? O documento está, o diploma está aprovado. A partir de 2025 serão 21 províncias no país, com 326 municípios. Exato. Boa noite, Leda. Boa noite. Boa noite, doutor Paquice. Boa noite aos telespectadores. Sim, eu tenho uma perspectiva de abordagem muito diferente. Note que a questão da divisão político-administrativa do país não é nova. Esse é um problema que vem desde 1975, quando nós fomos independentes. Note que já na altura da independência, o país, para chegarmos às 18 províncias, dividiu a região das Lundas para Lunda Sul e Lunda Norte, dividiu a região do Coasa, Coasa Sul e Coasa Norte e criou a província do Benco. Quer dizer que, no nosso processo histórico, essa questão do aumento do número dos municípios, das comunas, sempre se colocou. É uma questão histórica. E parece que, na análise que foi feita, no senso comum da pesquisa que nós fizemos, é quase que consensual, pelas razões que o doutor Paquice enumerou no início, a questão da divisão da província do Cano Cubango e da questão da divisão da província do Moxico. Pela dimensão territorial, pela demografia, pelos desafios que existem do acesso às áreas mais remotas. Parece que, em relação a essas duas províncias, não há muita temática, não há muito debate em relação a isso. A questão principal é a província de Luanda. E aqui também, deixa-me fazer uma referência muito válida, baseada na revisão constitucional em 2010, que o doutor Paquice também fez referência. Em 2011, a Assembleia Nacional aprovou a desanexação dos territórios dos municípios do Icoli-Bengo e do município da Kisama, da província do Bengo para a província de Luanda. Em 2011, estamos a falar de 13 anos atrás, esses territórios que hoje o governo atual sentou, avaliou e decidiu que não, esse território tem que voltar ao seu habitat natural, nunca fizeram parte de Luanda. Quer dizer, independentemente das razões políticas... Então fizeram não, passaram a fazer parte de Luanda. Sim, passaram, mas originalmente nunca fizeram parte da província de Luanda. E quando elas foram acopladas à província de Luanda, não houve essa celeuma que nós estamos a assistir. Quer dizer, e isso, em 2011, eu na altura não tinha possibilidade de comentar isso, mas as pessoas que me conhecem já tinham colocado um comentário na mesa a dizer que isso foi um erro. a questão do município do Icoli-Bengo e município da Kisama passarem para a província de Luanda. Resultado, a administração da província de Luanda nunca foi capaz de levar os serviços técnico-administrativos, sociais e políticos a esses municípios. Será capaz agora? Hoje a avaliação que foi feita é voltar à forma original, é corrigir o erro que se cometeu em 2011. Mas em relação a este processo, doutor, existem duas questões muito levantadas. Uma prende-se com os gastos financeiros que esta divisão vai obrigar ao Estado. E a outra tem a ver com o se vai ou não adiar a implementação das autarquias. Não, não, não. O consenso que nós temos é que o processo da divisão político-administrativa é completamente diferente da questão das autarquias. Já comentámos isso, já houve debates muito profundos sobre isso. A própria UNITA, o próprio MPLA, dizem que são processos completamente diferentes. E nós sabemos o estágio em que está o processo da implementação das autarquias no país. Mas olhando para a lógica, com 164 municípios era difícil chegar-se a consenso sobre a implementação das autarquias, agora com quase o dobro, é ou não mais complicado? Eu acho que as variáveis não podem ser analisadas nesse sentido. Quando eu me refiro ao histórico de 1975, quando surgiram em Angola um país novo, surgiram mais seis províncias, o número de municípios que surgiram era quase o dobro. Mas o contexto hoje é completamente diferente, ou não? Exatamente. No meu ponto de vista, hoje nós em Angola, com boa vontade, com parcimônia, com boa gestão pública, é aí que nós temos que apertar. Nós estamos em melhores condições hoje para implementarmos, para assistirmos os municípios, do que há 30, 40 anos atrás. A minha dificuldade tem existido no seguinte, porque a razão é que um país de quase 35 milhões depende da decisão de 100 pessoas do Birol político e de 600 do Comitê Central. Desculpe, doutor, isso para mim tem feito muita confusão, ou seja, quando nós todos podíamos participar, aliás, o próprio doutor Carlos Feijó e o seu grupo escrevem isto, porque a razão é que nós, que temos que participar dos processos de decisão, somos excluídos e um grupo do Birol político de 100 pessoas, de repente acordam e dizem assim, não, o problema está aí, é rápido, é rápido, é rápido, é rápido. O poder instalado em Angola também, não tem o bom entendimento sobre o que é, estou a assistir o engenheiro Fernando Pacheco, sobre o que é e como deve-se fazer uma consulta pública ou uma consultação. Nós quando a escutamos, não podemos escutar os nossos, mesmo em casa, quando um pai quer fazer notificações, não houve só a mulher de madrugada no quarto, houve também os filhos, filhos, quero partir aqui, quero fazer isso, vamos fazer como? Não, não, doutor Pacheco, eu tenho duas críticas em relação a este processo. A primeira, o que eu quero deixar claro é que não podemos olhar para essa questão da divisão político-administrativa como um problema da forma como isso está a ser colocado. E não podemos dizer que não, a criação de mais metade dos municípios que existiam antes vai criar dificuldades, porque na análise, o governo apresentou agora o relatório econômico. Não, mas a gente olha para os argumentos que foram utilizados. O relatório econômico que foi apresentado pelo Ministério... Não, 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 a questão é se existe dinheiro para essa administração, as novas administrações funcionarem ou não. O relatório de finanças que foi apresentado pelo Ministério de Finanças diz que, e o relatório é público, existem fundos para suportar a criação desses novos municípios que foram criados. Não, peraí, doutor Paquice, doutor Paquice, um minuto, o relatório que foi apresentado diz isso. Agora, uma questão é certa, o processo para a criação, para a aprovação no Parlamento desta nova divisão administrativa realmente peca. E aí eu concorro com o doutor Paquice, a questão da consulta pública. Onde é que peca, doutor Zé Fernandes? No mês do anúncio que foi feito da criação da divisão, sobretudo da província de Duarte, o timing foi muito curto para chegarmos a essa aprovação. Aí eu concordo. O processo da... A metodologia que foi usada para a consulta pública não é clara. Aí nós podemos criticar o engajamento do resto da sociedade que tem uma opinião clara sobre o assunto. O outro assunto que eu acho que é muito relevante é a questão, esse é um facto, está aprovado, o sistema legislativo parlamentar já aprovou, é a visão de onde ficam situadas as capitais. Luanda, Caxito e Colibengo, Cateter, se quisermos, fica a uma distância de 75 quilómetros. Nós teremos, sob o ponto de vista administrativo, três capitais de província do país separadas a 75 quilómetros. Aí eu acho que, sob o ponto de vista da convergência, sob o ponto de vista da geografia, precisamos fazer uma análise, eventualmente descentralizar algumas capitais dos sítios mais distantes, porque da forma como está a conformação geográfica, isto de facto representa um desafio. Quem conhece ao mínimo de países europeus e americanos sabe, por exemplo, que Paris é maior do que Luanda, sabe que Nova Iorque é maior do que Luanda, São Paulo é maior do que Luanda, sabe por exemplo que Lisboa, do ponto de vista da extensão, é maior do que Luanda, tem mais quilômetros. Luanda, eu acho que nós podíamos apostar na requalificação, mas agora já dividimos. Mas aqui há um problema grave, que é, aumentar três províncias são mais três governadores. E o governador não está sozinho, está o governador e todos os diretores provinciais, as finanças, a educação, de tudo, de vice-governador. Onde é que, ô doutor, temos que pensar primeiro nos carros, nos seguranças. Só um bocadinho, só um bocadinho. Os governadores usam carros novos, não usam carros usados. É muito rápido. Eu, governador, dois vice-governadores, depois os diretores dos gabinetes todos, depois os municipais, depois... Ou seja, a nossa pergunta, nós até podemos não saber isso. Os delegados. Nós até podemos não saber isso, está vendo, doutor? E como, pronto, quem comunica, comunica na televisão, nós até podemos não saber. Mas quem está a propor, diga assim, olha, a partir de 2025, nós temos uma barragem que vai dar dinheiro. Temos uma barragem que vai dar, uma cobra que vai dar dinheiro, pois desculpa, a Federação abordagem na televisão. Porque se nós hoje estamos a dizer que as administrações municipais só receberam o dinheiro do Orçamento Geral do Estado a partir do quinto mês deste ano, ou do sexto mês deste ano, onde é que em 2025 nós vamos buscar dinheiro para os 325 municípios? E para mim era importante, e os telespectadores, mas o doutor José Fernando, é que quem defende essas ideias são os intelectuais do partido. Peço desculpas fazer essa abordagem na televisão. São pessoas que pensam. E se as pessoas que pensam nos levam todos a pensar assim, como se nós fôssemos pessoas sem memória, desculpa lá... Exato, doutor Paquice, nós temos memória... É um carinho dizer... É um carinho dizer... Vocês não entendem nada, que nós agora somos os intelectuais disto tudo. Doutor Paquice, me parece que reduzir a análise desse processo para os cargos que vão ser comprados para o governador... Sim, mas eu estou a pensar no carro porque o governador não anda a pé. Um minuto, um minuto. Ele não anda a pé. Reduzir essa análise aos meios que vão ser comprados para o governador, o vice-governador, o sistema administrativo, me parece ser muito por baixo. Não é por baixo. Agora, nós temos que olhar o alcance desta medida. Não é por baixo. Espera aí, doutor Paquice. Não é por baixo. Temos que olhar o alcance desta medida. Estou a falar do palácio também. Estou a falar do palácio também. Estou a falar das infraestruturas que vão estar ao serviço da população. Nós estamos aqui... As pessoas que vivem em Catete, na Kisama, na região do Icola e Ibenco, quando querem tratar um bilhete de identidade, coisa simples. Quando querem tratar uma cidade de conhecimento, tem que vir no centro de Luanda. Aqui tudo está... Os serviços todos estão concentrados, aqui no centro da cidade de Luanda. Estamos de acordo. É por isso olharmos... Estamos de acordo. Temos que ter razões para olhar para o histórico da nossa divisão. Estamos de acordo. O que o governo está a dizer? Tirando a análise política, a análise econômica, esses serviços que não estão disponíveis para o indivíduo que vive em Catete, para o indivíduo que vive na Kisama, vão ser levados para lá. Longe de pensar, o carro vai ser comprado para o governador. Mas aí é mais fácil... Não, não, desculpa, doutor Paquice. Aí é mais fácil. Aí é mais fácil. Quando se muda a lei, se se muda este pressuposto na lei, a comuna continua comuna e recebe um pressuposto legal com uma adenda para tratar o bilhete de identidade. É excusado que a comuna se transforme em município. Por quê? Ao transformar uma comuna em município e um município em província, eu tenho que, portanto, levar para lá tudo aquilo que uma província deve ter. É mais fácil se nós quiséssemos poupar dinheiro. Só que há aqui uma coisa. Mas a lógica é essa. O que o governo está a dizer é exatamente isso que o doutor Paquice está a dizer. De resto... É levar o serviço ao cidadão. Eu vou fazer aqui uma pergunta que eu também gostaria... É isso que o governo está a defender. É isso que o doutor Paquice está a dizer. Doutor, eu gostaria de fazer aqui também uma abordagem rápida sobre a questão das autarquias. O termo autarquias vem do grego. Já falamos aqui várias vezes e podemos repetir. Que autarquias, autarquia significa autonomia. Eu penso que é momento já do Estado angolano olhar para as pessoas como adultas. As pessoas adultas participam nos processos de decisão, tomada de decisão. Porque nós vamos ter em 2025, doutor José Fernandes, 325 municípios com administradores nomeados pelos governadores provinciais do partido que governa. Não, não, não. Mas isso não impede, não impede, como foi explicado também. Então o que isso significa? Não impede que as autarquias não sejam implementadas nestes 326 municípios. Não impede. Um processo não tem nada a ver. É por isso... Não, não, não. Doutor Paquice. Vamos esperar. Nós temos, enquanto cidadão, enquanto um lanos, essa é a cobrança que temos que fazer aos decisores políticos, sobretudo ao Parlamento. Vamos esperar. Porque isso vamos comentar um bocado, acho que sim, mas o papel do Parlamento é finalizar... Qual é a minha opinião sobre isso? Da mesma maneira que foram sellers na aprovação dessa nova divisão política administrativa do país, também devem ser sellers, aí eu estou de acordo com o doutor Paquice, na aprovação do pacote legislativo que vai permitir que o governo implemente as autarquias. Eu tenho recebido aqui... Já vamos mostrar para a questão do Parlamento. Só aqui um assunto que é muito importantíssimo. Nós precisávamos de partilhar estas coisas. Exato. O partido que o governo precisa de partilhar estas coisas. Porque tem o seu eleitorado, é verdade. Mas há outro eleitorado que não é seu. E então tem de partilhar... Aqui as autarquias é também uma forma de partilhar o poder. Temos dito, não vale a pena levar o peso todo sozinho. O burro quando leva todo o peso sozinho, depois cai, porque morde o peso nas costas. Partilha o peso pelas aldeias. É mais importante do que levar todo o peso. Neste momento o partido que governa está a levar todo o peso sozinho e está a ficar muito cansado. Não, não, não. Muito cansado. Leda, deixa-me só fazer essa nota sobre a autarquia. 30 segundos também, doutor, para seguirmos. Qual é a percepção que eu tenho sobre a questão das autarquias? Me parece que a UNITA e o MPLA, os dois partidos, um no poder e outro da oposição, querem ter os dois partidos protagonismo sobre este problema. Eu tenho dito isso várias vezes. A questão da autarquia tem que se colocar o país em primeiro lugar. Me parece que há ciúmes partidário dentro da UNITA e dentro do MPLA. Me parece que os dois partidos, alguém quer aparecer como o pai que geriu as autarquias no país. Acho que o principal desafio que existe aqui é esse. Aliás, nós temos estado a acompanhar, eles criaram essa comissão entre a UNITA e o MPLA que estão a tratar da questão das autarquias, mas o resultado demora. Nós, enquanto sociedade, o que é que temos que fazer? É cobrar os deputados da UNITA e do MPLA, não é só do MPLA, atenção, da UNITA também, para trazerem os resultados da mesa. É o que nós temos que cobrar. Nós vamos seguir, o que não demora aqui é o tempo. Encerrou na quinta-feira o ano parlamentar 2023-2024 com 18 leis aprovadas e publicadas em Diário da República. A avaliação individual dos deputados é divergente, enquanto para a presidente da Assembleia Nacional é importante continuar a priorizar matérias que promovam o bem-estar das pessoas e a proteção dos grupos sociais vulneráveis. Embora o ano civil 2024 esteja apenas no oitavo mês, já o ano parlamentar chegou ao fim nesta quinta-feira, 15 de agosto. É o próprio Regimento Interno da Assembleia Nacional que estabelece as datas para a abertura e encerramento do ano parlamentar. Foram aprovadas e publicadas em Diário da República 18 leis das 30 iniciativas que tramitaram este ano pelo Parlamento. Grande parte das leis que foram aprovadas foram da iniciativa do Presidente da República enquanto titular do Poder Executivo e uma iniciativa do Grupo Parlamentar da UNITA. Aqui a questão mais importante é que não basta legislar. É importante que as leis que nós aprovamos tenham impacto na vida das pessoas. Isso também não aconteceu. Digamos que o ano foi positivo tendo em atenção a quantidade e a qualidade de diplomas legais que foram aprovados e também, sobretudo, pelos eventos internacionais que Angola, o Parlamento angolano, acolheu durante este ano parlamentar. E para a Presidente deste órgão de soberania é importante continuar a legislar a favor do bem-estar e da proteção das pessoas em estado de vulnerabilidade. Continuaremos a advogar para uma educação de qualidade, saúde para todos e a promoção dos direitos dos mais vulneráveis buscando o fortalecimento permanente da nossa democracia e dos direitos humanos. Dois chefes de Estado marcaram presença este ano em sessões solenes por ocasião das suas visitas de Estado ao nosso país, nomeadamente José Ramos Horta do Timor-Leste e Andri Rajolina do Madagascar. Entretanto, antes do início do ano parlamentar, também estiveram na Casa das Leis dois presidentes, nomeadamente de Cuba, Dias Canel, e do Brasil, Lula da Silva. Doutor José Fernandes, vamos olhar para esta matéria, lembrando que no seu discurso a Presidente da Assembleia Nacional destacou um ciclo político marcado pela saudável dinâmica do debate político democrático, tendo suscitado algumas vezes acesos debates. É verdade. O ano parlamentar encerrou e, de facto, observamos o empenho do lado de todos os deputados, do MPLA, da UNITA, do PRS, da Fenelá, do Partido Humanista, um certo empenho no sentido de, de facto, tentarem ajudar para resolver os desafios que o país tem. E, nesse ponto de vista, o que a Presidente do Parlamento disse, houve uma convivência saudável, os deputados notavam-se que interagiam muito bem. Também isso por conta de muita juventude e do gênero feminino que entrou no Parlamento. Acho que isso foi das coisas positivas que aconteceram. Mas, mesmo assim, ainda temos desafios grandes ao nível do Parlamento. Que desafios são estes? Por exemplo, 18 leis é uma média de 1,5 por mês. E me parece que um deputado a trabalhar para aprovar uma lei por mês é muito pouco. O cidadão não paga salário, 30 dias de salário para aprovar uma lei. 18 leis para 12 meses é muito pouco. O segundo aspecto é o que nós estávamos a falar antes. O desafio das autarquias, neste momento, o Poder Executivo já disse que está na mão do poder parlamentar. Portanto, os parlamentares têm que fazer tudo por tudo para darem essa prenda aos angolanos. E, enquanto os deputados não aprovarem, tirando de parte as cores e as ideologias políticas, porque esta questão das autarquias é o que todo cidadão angolano quer, o MPLA, o NITA, como os maiores partidos, um que governa, o outro da oposição, eles os dois têm a responsabilidade de dar essa prenda aos angolanos. A nossa expectativa é que, antes desse ano parlamentar terminar, teríamos essa lei aprovada. Faltam só duas ou três, se não estou em erro. Uma, uma. Qual é a fratura que existe para não aprovarem essa lei? E, uma vez mais, o ano parlamentar terminou, vamos remeter este assunto ao próximo mandato. A expectativa é que, eventualmente, no próximo mandato, depois dos deputados virem de férias, é esse o desafio e é esse o apelo que fizemos a todos eles, consigam desbloquear os gargalos que existem em torno dessa lei das autarquias. Porque, realmente, é fundamental. Aí, sim, nós podemos olhar e dizer que não. De facto, o Parlamento está a trabalhar. Nós temos, finalmente, as ferramentas que o governo precisa para implementar a autarquia. Doutor Paquice, além das leis, das 18 leis aprovadas, há também a questão desta legislatura ter sido marcada por audições a alguns auxiliares do titular de Poder Executivo. Lembrando-se, por exemplo, ministras do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, obras públicas, urbanismo e habitação, transportes, recursos medrais, petróleo e gás e queria que se pronunciasse sobre isso. Algumas audições foram à porta fechada, mas as que foram à porta aberta, a imprensa teve a oportunidade de ouvir e colher aquilo e de nos transmitir aquilo que parecia de interesse público. É um passo que não se tinha dado ainda, essencialmente as audições feitas aos ministros. Penso que foi muito importante ouvirmos os ministros. Aquela porta fechada do ministro Abreu não foi boa porque nós queríamos saber muitas coisas do ministro e, aliás, esteve lá o nosso jornalista aqui da TVZ, o Leão Vital. Tanto queria fazer mais perguntas e era preciso que nós soubessemos qual é o estado dos transportes no país. Foi importante. Outra nota importante é dizer que a doutora Carolina Serqueira tem segurado o Parlamento. foi difícil no princípio, porque havia muita insubordinação, de alguma maneira, mas penso que tem segurado o Parlamento. Há um clima de paz no Parlamento, de tranquilidade. Por acaso visitei uma vez, mas há tranquilidade. Os deputados entendem isso. Mas ouvindo Virgílio Chóva e Liberti Chiaca, parece que estamos a falar de dois deputados que vivem em hemisférios diferentes. Um diz que está tudo bem e o outro diz que há muita coisa de facto que está mal que tem que ser mudada. Qual é a responsabilidade que têm os parlamentares? Bem, a nossa lei no artigo 141, número 2, vai dizer assim muito rápido. A Assembleia Nacional é um órgão unicameral, representativo de todos os angolanos, que exprime a vontade soberana do povo e exerce o poder legislativo do país. Os deputados representam a vontade soberana do povo. E aqui eu penso que os deputados têm que ter alguma coisa que é a seguinte, têm que perceber a responsabilidade que têm de representar uma vontade. A expressão que tem se usado aqui é a empatia. Um deputado é essencialmente alguém empático com a situação das pessoas para levar a situação das pessoas no parlamento, porque ele no parlamento representa o povo. O que eu tenho perguntado a muitos deputados, tanto do MPLA como da UNIT e de outros partidos é, meus irmãos, vocês andam mesmo no bairro? Vocês vão mesmo vestidos, vão mesmo de chapéu, sapatilhas no bairro mesmo? Vão mesmo no bairro? Vão no bairro para ver como é que o povo está. Porque um deputado que não entra no bairro, que não tem água, não tem saneamento, não tem luz, não tem nada, não consegue depois representar a vontade do povo. Está a se representar a si mesmo e o partido político. E é muito grave quando um deputado que foi eleito para representar o povo, está a se representar a si. Por isso é que alguns dizem, não, está tudo bem. Mas quando o deputado diz que está tudo bem, está a dizer que está tudo bem e está a cozinhar o feijão com os ossos do povo, porque o povo está a sofrer. É aí onde eu acho que nós temos que pedir, aqui estou de acordo com o que diz o Dr. José Fernandes, nós temos que pedir aos nossos deputados que sejam mais contundentes. Aqui pedimos os do partido político que governa, mas também pedimos os dos partidos políticos da oposição. Porque nós temos visto as outras oposições, em outras realidades, que são duras. A nossa oposição tem sido dura, mas penso que podia ser mais, para depois não ser nivelado no mesmo saco. Porque eu acho que fazer oposição é fazê-la em todos os níveis para levar aqueles que tomam a decisão, deixe eles. Não, meus irmãos, aqui parece que temos que ter, portanto, algum consenso. E aqui vale a pena dizer isso para terminar, Leda. Os nossos deputados têm que saber encontrar consenso. O consenso não é alguém ganhar, é tomar uma decisão que beneficie a todos sem que prejudique ninguém. Os nossos deputados ainda não estão capazes de fazer isso. Mas, de resto, o ano terminou e vamos esperar que eles aprovem a lei para as autarquias no caso. Só essa deixa a última parte do topo aqui. Quando diz beneficia a todos, nós estamos a dizer todos os deputados. Aqui o Parlamento não pode olhar. Não, meus deputados. O interesse ideológico da UNITA ou o interesse ideológico do MPLA tem que meter a nação angolana em primeiro lugar, o cidadão em primeiro lugar. Essa questão das autarquias, repito, é um exemplo claro. Eles têm que se unir, eles têm que meter as diferenças políticas de parte e meter o desejo do cidadão, que hoje todo mundo, nas 18 províncias de Cabinda, daqui vamos falar nas 21 províncias daqui a pouco, estão a clamar pelas autarquias. Então, os deputados têm que resolver isso. Não é interesse dos partidos, não. É interesse da nação. Obrigada. Vamos seguir e dizer que a Ministra das Finanças admite que os atrasos salariais na função pública podem continuar nos próximos meses. Vera Davos esclarece que, na base deste cenário, está o serviço da dívida pública que tem condicionado o cumprimento dos vários compromissos financeiros do Estado. O Estado atual das Finanças Públicas foi avaliado pela Equipe Econômica do Governo em reunião orientada pelo Presidente da República. O encontro teve como ponto único da agenda de trabalho a análise do relatório sobre a execução do Orçamento Geral do Estado referente ao segundo trimestre do ano em curso. O momento serviu igualmente para o ponto de situação sobre a capacidade do Estado em honrar os seus compromissos financeiros, com destaque para os salários da função pública, que nos últimos meses não têm sido pagos em tempo oportuno. Existe um desfazamento entre o timing, o momento de entrada na conta única do Tesouro daquelas que são as receitas fiscais e as datas associadas aos compromissos que temos que fazer face. Se nós estivéssemos numa situação financeira que tivéssemos já conseguido constituir uma boa almofada para minimizar esse timing, os cidadãos quase que não sentiriam isso, porque a almofada que tivesse sido constituída permitiria cobrir esse desfazamento. Mas por causa da pressão do serviço de dívida, que em alguns meses é maior que noutros, não nos tem sido possível constituir essa almofada. Vera Daves lamenta os atrasos registados no pagamento dos salários, mas não descarta uma provável repetição deste cenário tenebroso para os funcionários públicos. Existe esse risco, sendo totalmente honesto. Existe esse risco porque está relacionado com a pressão do serviço da dívida e com os timings de entrada da receita. Mas tudo estamos a fazer para que o risco seja sempre minimizado e mitigado, porque temos consciência dos constrangimentos que isso causa às famílias anglianas. A ministra das Finanças falava à margem da reunião da Comissão Económica do Conselho de Ministros. O encontro, orientado pelo Presidente da República, fica marcado pela aprovação do relatório de execução do OGE, referente ao segundo trimestre de 2024. Doutor Albino Paquice, os salários vão continuar a atrasar? Está a ver o que nós estávamos a dizer há pouco tempo, né? Que o país não tem dinheiro. Então, se nós não temos dinheiro, estamos a multiplicar o município, eu não vou discutir porque essa parte já passou, mas é essa a questão. Se nós não temos dinheiro, não teríamos dinheiro para pagar salário. Isso estamos a dizer. Então, há ou não há? Mas a almofada está aí. A almofada não tem dinheiro. Mas o que existe aqui é que estas coisas podem ser negociadas. A almofada pode ser negociada. Na questão da dívida pública. Se nós pagamos a dívida pública, primeiro essa dívida pública, nós tínhamos que auditar a dívida pública interna e externa. Era preciso auditar o que estamos a dever, a quem estamos a dever aqui e a quem estamos a dever lá fora. É muito rápido. E depois, pedir a estas pessoas com quem nós estamos a negociar a dívida, que ao invés de pagarmos no dia 10, pagamos no dia 20. Mas já foi feita essa negociação? Sim, mas o problema que está aqui é clareza nas contas públicas. A ministra diz bem, a nossa receita não chega ao tempo suficiente para nós pagarmos e ao mesmo tempo pagamos salário. Mas se nós não conseguimos fazer isso, então por que a gente não se organiza primeiro? Então, mas o problema é este. O segundo é, eu aqui vou citar uma figura, é rápido, não vou ler mais, só vou citar o nome, que é Ferreira Pistana, vou citar Ferreira Pistana, que faz umas perguntas à ministra e diz assim, mas então em 2014 nós estávamos pior do que hoje, nós conseguíamos em 2014 pagar os funcionários públicos. E depois que tipo de dívida é essa que não nos permite efetivamente podermos pagar os funcionários públicos? Mas depois há outra ideia. Nós, o Orçamento Geral do Estado de 2024 ficou orçado em 65 dólares. Previsão do preço do barril. Previsão do preço do barril. 65 dólares. E o barril do petróleo nunca ficou abaixo dos 75, 80. Ou seja um excedente, não é? Nós temos o excedente de 10 dólares a 15 dólares. Esse dinheiro está onde? É muito dinheiro. Dá para pôr no Orçamento Geral do Estado. Dá para pôr no salário. E depois, há uma pergunta que o Ferreira Pistana faz, diz assim, o MIFI, o Ministério das Finanças, também vai negociar com os nossos credores, onde nós temos pagamento dos nossos filhos na creche, na escola, portanto no carro que nós devemos, no banco, também vai negociar com eles porque estamos a pagar juros de mora. Isso tudo nos leva a dizer o seguinte, o Estado angolano, por favor, por favor, uma das coisas que não pode realmente atrasar é o salário. O que é que está a acontecer agora? Agora, se nós não temos o salário até ao dia 28 ou dia 30, em que nós temos que pagar as nossas obrigações, com os serviços e bens que nós também pedimos nas nossas famílias, nas nossas casas, nós vamos pedir o dinheiro nas quinglas. As quinglas já não estavam a fazer troca, agora estão a dar dinheiro. Mas estão a dar com juros. O indivíduo se recebe 200 mil quase, tem que pagar 300. Se receber 100, tem que pagar 150. Isto não se paga em 3, 4 meses. Empobreça as famílias que já estão pobres. E o apelo que nós deixamos aqui à ministra, vou terminar com isto. Eu, pelo menos, pessoalmente, gosto muito da ministra Vera Davos. Mas já gostava mais. Mas o problema está na ministra, doutor Paqui? Não, não. Quem representa as finanças é a ministra. Eu já gostava mais. A ministra é religiosa, já gostava mais. Estamos a tempo de dizer, não, camarada presidente, vamos mudar as prioridades. Também podemos dar as prioridades. Ao invés de pedirmos muitas dívidas e pagarmos, vamos ainda pagar os nossos filhos e depois vamos resolver lá fora. Depois há aqui uma coisa que eu devia deixar aqui rapidamente, que é, nós não podemos ter um governo que diz que não tem dinheiro, mas os seus servidores são nossos irmãos servidores públicos. Vivem como se nada tivesse acontecido no país. Continuam a brilhar. Continuam bem postos os gordinhos com o fato de gravatas novos, os carros limpinhos, as casas nos talatonas e as boas-vidas. Quer dizer, não pode. Se é para sofrer, vamos sofrer todos. Ou então não são angolanos daqui. Tem o bilhete VIP. Isso não pode ser. Temos que reclamar sobre isto, porque o país são nossos irmãos. Temos que ajudá-los a perceber que este tempo é um tempo passageiro, onde há que os outros também estavam assim. E hoje não estão assim tanto. Doutor José Fernandes, os salários vão continuar a atrasar. Temos todos vários compromissos, tal como fez a questão de sublinhar o doutor Paquice. Mas só para lembrar que as aulas que vão ser retomadas agora em setembro, tem que se pagar as propinas para aquelas crianças que estão em escolas privadas, até o dia 10, depois disso tem multa, tem que se comprar o material escolar, tem que se pagar as pessoas que também nos prestam serviço, em casa ou de forma particular. Há as dívidas para aqueles que têm créditos para viaturas, com banco, enfim, nas concessionárias. Como é que o angolano suporta, estando a endividar-se cada vez mais, com um salário que já não responde às necessidades reais? Pois, Leda, essa é daquelas matérias que, de facto, é muito difícil. É um gargalo que fica sempre na garganta. E me parece que a explicação técnica que foi dada pelo Ministério das Finanças não foi feliz. Foi uma explicação infeliz. Eles tentaram explicar os timings da hora que os fundos de contribuição dos impostos entram, e da hora que os pagamentos das dívidas saem, e da hora que o pagamento dos fundos de salário saem. Essa explicação que foi dada criou uma confusão na mente dos angolanos. Eu acho que seria de bom tom se o Ministério das Finanças voltasse a dar uma outra conferência de imprensa para clarificar este ponto de atraso dos salários. Porque as variáveis que foram ditas naquela conferência de imprensa até aqui são muito confusas. De qualquer maneira, e aqui concordo com o doutor Paquice, o salário de um trabalhador é sagrado. Estamos a falar de um contexto de um país em que o maior empregador do país é o Estado, é o governo. Se o Estado falha o salário, falha todo o sistema de consumo a nível nacional. As pequenas, as micro, pequenas, médias empresas morrem, porque não há consumo. As pessoas não têm, para além das questões que a Leda colocou, o funcionário não vai conseguir pagar a cresce do filho, não vai conseguir pagar a propina. Quer dizer, é em cadeia. O atraso de salário numa sociedade como a nossa, estruturada numa base em que, como eu disse, o Estado é o maior empregador, dá consequências econômicas sociais graves. E eu acho que não é este cenário que efetivamente nós temos. E pelas contas que foram apresentadas, um outro contrassenso, porque nós vimos o relatório de contas, e me parece que pelo relatório de contas que foi apresentado, há sim dinheiro para pagar salário aos trabalhadores. Então, essa noção que foi transmitida de que não há dinheiro para pagar os trabalhadores, acho que é uma ideia um pouco falsa. Agora, falamos aqui de dois elementos. Atrasos de salário por causa do sistema interno lá de finanças, que eventualmente, em benefício dos trabalhadores a um ano, eu penso que pode ser corrigido, porque o operador do sistema é um ser humano, o sistema é uma coisa que se programa. Eventualmente, claramente, o que nós pedimos é que o salário das pessoas tem que ser prioridade absoluta, em detrimento do pagamento da dívida externa ou interna. Não é possível colocar o pagamento da dívida em primeiro lugar e o salário em segundo. Essa variável tem que ser mudada, a ordem de prioridade. E depois, vamos ver, quem opera o sistema é um homem, é um ser humano. Então, é possível alterar isso. Portanto, eu aí concordo com o Doutor Paquice. O apelo é que isto mude para não criar prejuízo às famílias e, de uma forma geral, à sociedade amulana. 60 cursos de diversas instituições de ensino superior foram desacreditados pelo Instituto Nacional de Avaliação, Acreditação e Reconhecimento de Estudos de Ensino Superior, o INARES. Segundo sua ministra do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, o processo de avaliação em curso visa também melhorar o ranking das universidades angolanas a nível mundial. A qualidade do ensino superior em Angola continua a ser um grande problema, segundo os acadêmicos. Para se inverter este quadro, o Ministério do Ensino Superior, através do INARES, está a desenvolver um vasto processo de avaliação aos cursos e instituições do ensino superior no país. A primeira fase ocorreu em outubro do ano passado, onde foram avaliados 30 cursos, sendo que apenas 7 foram aprovados com recomendações e 23 ficaram desacreditados, estando proibidas as instituições de receber estudantes num período de um ano. Nem mesmo a maior universidade pública do país, a Universidade Agostinho Neto, obteve nota positiva nos cursos ligados à saúde, ficando assim proibida de inscrever novos estudantes no ano acadêmico 2024-2025 nos respectivos cursos. Segundo a ministra Paula de Oliveira, não há tratamento diferenciado neste processo de avaliação. O plano de melhoria passa por os próprios gestores das instituições agora poderem trabalhar junto do próprio INARES para poder ir combatendo tudo o que são as debilidades. E como o objetivo é de elevar a qualidade em todas as instituições do ensino superior, decorreu no mês de junho a segunda fase da avaliação que abrangeu 49 instituições do ensino superior, cujos resultados ditaram 60 cursos desacreditados e 55 cursos acreditados, num universo de 115 cursos avaliados. As causas são fundamentalmente o facto de esses cursos não terem tido desempenho quantitativo e qualitativo satisfatório em todos os indicadores de avaliação da qualidade, mas sobretudo nos indicadores obrigatórios. Designadamente sua atitude de exemplo no indicador currículo, no indicador corpo docente, no indicador extensão. Com este resultado está sim encerrado o primeiro ciclo da avaliação aos cursos e instituições do ensino superior no país. Nas próximas fases seguem-se os cursos ligados à educação, engenharias e outros. Doutor José Fernandes, o INARES dando mostras de que está aí para fazer cumprir a lei. Foram reprovadas várias instituições do ensino superior, ficam obviamente lesados em alguns casos os estudantes, mas é necessário que exista este rigor para o bem do ensino superior no país. O que garante a sustentabilidade de qualquer sociedade a médio e longo prazo é a forma como esta mesma sociedade lida com as questões de ciência e tecnologia. E obviamente que essa formação ao nível superior ao nível das universidades é que vai cultivar, é que vai criar um sistema de tecnologia e ciência a nível do país. Portanto, o trabalho da avaliação e, se quisermos, monitoria que o INARES fez é fundamental para a certificação dessa qualidade de ensino que é exercida no nosso país. Portanto, é fulcral isso. E os dados que vieram, aliás, esse é público, já se falava muito da deficiência do nosso sistema de ensino superior, nós estamos a falar de 52% destituições, ou se quisermos, de curso, que foram reprovadas. É mais de 50%. Isto demonstra claramente que a qualidade de ensino no nosso país, se era uma coisa que nós falávamos, hoje temos um dado concreto, temos facto. É factual de que a qualidade do ensino não é boa. Isto é mau para o nosso país, mas, num lado, é positivo, porque a percepção que eu tenho é que coloca as cartas na mesa e as instituições que foram reprovadas devem validar num processo de lições aprendidas, olhar os erros que foram cometidos e rapidamente corrigir esses erros. Porque não podemos continuar a brincar com o processo de ensino a este nível superior, quando estamos a falar de ciência e tecnologia. Isto pode colapsar a nossa sociedade, incluindo na tomada de decisões políticas. E sobretudo numa sociedade em que quem toma decisão é o político, sem ter em conta as recomendações técnicas e científicas. E se temos atrás de nós um sistema de formação que não suporta a tomada de decisões na base da ciência e da tecnologia, colapsamos como sociedade. Eu acho que este trabalho é positivo e deve ser apoiado. Doutor Paquice, é a primeira prova de fogo para a nova ministra? Sim, sim. Eu acho que ela entrou bem. Entrou bem numa altura em que a ministra Sampo que sai, tendo deixado o doutor Eugênio, secretário, portanto, Jesus Tomeno e Nareje e outros fizeram este trabalho já há algum tempo, já tinham feito em 2023, mas fizeram este trabalho agora. Deixa-me dizer, Leda, é daquelas coisas que a mim agradou-me imenso. Porque eu sou pessoal universitário, como sabe, já há algum tempo. Agradou-me imenso ter visto este trabalho bem feito. Está de parabéns, o Inareje. Avaliaram cinco itens. Primeiro item, os currícula, corpo docente, investigação, extensão, pois infraestruturas das áreas de saúde. Cinco itens foram avaliados, 155 cursos avaliados, 55 acreditados no nível C. Nível C, 55 só. Os outros foram reprovados. O que está aqui, na sequência daquilo que diz o doutor José Fernandes, é que os cursos admitiram, portanto, enfermagem e psicologia clínica. A verdade é que não criaram condições para os nossos alunos de enfermagem e psicologia clínica. Mas a reprovação desses cursos significa dizer que eles terão dois a três anos com recomendações do Inareje. Quem fez essa avaliação são técnicos nacionais, independentes e também estrangeiros. Avaliaram essas coisas e disseram que vocês têm dois a três anos para cumprir esses requisitos. Durante esses anos, dois e três anos, não vão poder admitir mais ninguém. Aqueles que estão vão ter que ter essas condições. Leda, deixa-me dizer, é essencial que nós cuidemos do nosso ensino. E, portanto, deixa-me dizer que estamos todos de parabéns por essa avaliação. O que esperamos é que a ministra Paula Regina de Oliveira, que nós damos os parabéns pelo cargo que está assumindo naturalmente e pela sua postura, dê avanços e leve avante essa reforma, que são mesmo reformas. Nós nunca tínhamos tido isso. E também devemos dizer, porque nós temos amigos que têm universidades, os nossos amigos que têm universidades têm capacidade para terem condições nessas universidades. Portanto, cumpram aquilo que o Ministério está a exigir. Estamos a falar sobre o ensino superior, mas a colação, vamos olhar para a questão e que também foi noticiada durante esta semana na TV Zimbo, que tem a ver com o ensino médio, o ensino médio técnico. Muitos candidatos não realizaram os exames. A nossa reportagem disseram que foram informados de um horário errado para a elaboração das provas ou para que pudessem fazer os exames. Ou seja, a comunicação não fluiu, as listas não foram afixadas e os candidatos perderam a oportunidade de fazer os exames de admissão a estes institutos médios do país. Que nota nos pode dar sobre isso? Essa questão é muito sensível, porque nós estamos sempre a bater na mesma tecla. Queremos construir uma sociedade baseada no conceito meritocrático. O acesso a essas instituições, a esses institutos de formação, tem que ser feito baseado no mérito, baseado no critério que foi definido como critério perfil de acesso. E se o estudante é impedido de fazer um teste a este nível, é muito difícil nós, enquanto sociedade, aceitarmos que foram excluídas uma parte de candidatos neste processo e outros candidatos entraram. A pergunta é quais são os critérios? E depois, a consequência disto é que uma instituição do Estado, do Governo, não pode se dar ao privilégio de cometer um nível de erros como esse que ocorreu. E uma vez cometido, não repará-lo. Também já foi dito que não haverá uma segunda chance para estes estudantes que não foram. Como é que fica num país onde o acesso ao ensino é extremamente... Temos mais de 2 milhões de crianças fora do sistema de ensino. Esses jovens que não fizeram o teste e que automaticamente não vão entrar no ensino médio. Que os pais, as famílias, não tenham capacidade para pagar o colégio privado. Como é que fica a situação deles? Que foram impedidos por conta de uma falha de comunicação do sistema. Será que essa falha foi criada propositadamente? Esta é a pergunta que fica no ar. Doutor Albino Paquice, quero ouvi-lo também sobre esta matéria em um minuto, assim, rapidamente. O que pode ser dito? O ensino devia ser público. Todos os países que querem apostar no ensino, o ensino é público. Em que todas as pessoas têm a obrigatoriedade do ensino até ao décimo segundo. Não fazem exame para fazer esse ensino segundo. Nem técnico, nem outra coisa. Isto que nós estamos a fazer aqui é um erro crasso que nós estamos a cometer. Mas qual é o nosso problema? Nosso problema no país é que nós estamos a desinvestir no ensino público porque muitos dirigentes que governam têm colégios. Então aqueles que não entraram no Macarenco, nessas coisas, vão, têm que ir para o colégio. E os pais que são pobres não conseguem. Ou ficam em casa. Quem tem dinheiro é que vai no colégio. Exatamente. E os pais pobres que não conseguem pagar, então têm o filho. Doeu o meu coração. Fiquei mesmo com o coração a doer. Quando um rapaz, sobrinho de um amigo meu, ligou-me a dizer, tio, eu não consegui entrar porque tenho 16 anos e vou fazer 17 em outubro. Como é que uma criança de 17 anos é impedida de entrar no sistema público? E o pai é taxista. Estás a ver? Então nós temos que, portanto, os nossos dirigentes têm colégios, têm que pensar também que o ensino público é para os pobres. Deixem o ensino para os pobres. Eu acho que é o que eu queria fazer. De resto, eu queria dizer o seguinte, Leda. Nós hoje temos pessoas a passarem a noite já nas escolas do Quilamba. Quer dizer, o Quilamba é o modelo. Sequel é o modelo. Zangon é o modelo. As escolas que existem nas centralidades devem ficar para as pessoas que vivem nas centralidades. Como se faz em todo sítio. Cada um estuda no seu bairro. Por que as administrações das escolas públicas nas centralidades estão a criar dificuldades para depois nós começarmos a pagar minxas dos nossos irmãos e filhos que vivem nas centralidades? Estão a criar dificuldades para nos pagarmos minxas. Mais uma vez, estão aí pessoas, muitas delas de má fé, que querem sujar o bom trabalho que algumas pessoas, não todas, querem fazer relativamente ao ensino. Vou aproveitar para pedir o seu minuto, doutora Albino. Vou elogiar três jovens, três jovens. Depois vou apresentar o livro, mas é rápido. O primeiro jovem chama-se doutor Carlos Francisco, que esteve no Zimbábue. Esteve no Zimbábue e fez uma conferência muito interessante lá também onde esteve o Presidente da República. Falou sobre o nosso corredor do Lubito e sobre as oportunidades que existem para se investir no nosso país. Foi representar o reitor da Universidade de Luan. Doutor Carlos Francisco, um abraço grande. Outra homenagem, outro elogio vai para o nosso colega também daqui da televisão, Tito Cambange, numa funjada dos indígenas pelo mais velho Salas Neto, onde reuniu, portanto, os intelectuais para conversarem sobre o país. Outra homenagem vai para João Domingos Panga Panga, que é o novo gestor da Casa da Juventude de Viana. O rapaz tem feito um trabalho meritório. Vale a pena, portanto, confiar nessa juventude que faz coisas boas. Eu trouxe este livro. É o terceiro tomo de três obras que o doutor Carlos Feijó ofereceu. O doutor Carlos Feijó é o coordenador. António Paulo, outro. Cremil Dupaca. Adão de Almeida, ministro. Márcio Lopes, ministro. Shinaku Fortuna, também intelectual. São os intelectuais. Ajudem. Essa ciência que nós estamos a estudar, ajudem mesmo a implementar no Executivo. Por favor, muito obrigado. Obrigada, doutor Albino Paquice. Doutor José Fernandes, o seu minuto? O meu minuto, na onda do que o doutor Paquice fez, eu vou elogiar duas instituições, mas duas instituições públicas. Uma, o Banco Nacional da Angola. Por acaso, faz tempo que eu não ia ao Banco Nacional da Angola e fui para lá resolver uma questão e fui tratado de uma forma muito surpreendente. Por acaso, estranhamente, fui atendido no corredor, mas aí mesmo no corredor um jovem apareceu e resolveu o meu problema. Em menos de dois minutos, o meu problema do Banco Nacional foi resolvido, que é de uma declaração que eu fui lá buscar. A segunda instituição é o Tribunal de Contas. Eu sempre tive uma impressão, quando se fala de tribunal, uma coisa hermética, pesada, mas também visitei o Tribunal de Contas, queria compreender como é que funciona e fui tratado com muita educação, com muita delicadeza. a todos os funcionários, a todos os níveis, bastante educado, bastante respeitoso. Fiquei bastante surpreendido pela corredoridade dos funcionários do Tribunal de Contas, que é uma instituição pública e que nós aqui fora entendemos como uma coisa hermética. Portanto, ao Banco Nacional da Angola, ao Tribunal de Contas, os meus parabéns. É esse minuto que eu queria desejar. Muito obrigada, Dr. José Fernandes, Dr. Albino Paquice. Obrigada aos senhores por terem estado conosco em mais uma edição da Revista Zimbo. O Sr. Telespetador está concluída a edição de hoje.